A caravana Cigabem se despede de Minas Gerais. Agora a missão é chegar em Rondonópolis, Mato Grosso. Durante a viagem, na BR-364, encontramos com muitos caminhões. Infelizmente, alguns fazendo ultrapassagens perigosas. Até com tumbamento, nossa equipe se deparou. Por sorte, motorista e família passam bem. Chegando em Rondonópolis, é fácil entender porque é chamada de capital do bitrem. Mesmo fora da época de safra, o que mais se vê por aqui são os nove eixos. Grandes empresas de grãos como essa têm frete o ano inteiro, o que movimenta o segmento de transporte na região. Por aqui, a festa da caravana Cigabem aconteceu na concessionária Alto Sueco. O cliente precisa, ele está na estrada com esse movimento todo. Às vezes, o dia a dia, acidentes na estrada, o cliente acaba se estressando um pouquinho e precisa de um lugar onde ele possa confiar. E a concessionária Alto Sueco Centro-Oeste está aqui para a gente poder promover para os nossos clientes uma boa hospitalidade, para que ele se sinta em casa realmente no momento que ele estiver aqui. Essa caravana serve para mostrar as qualidades do caminhão Volvo, serve para aproximar dessa pessoa que é importantíssima para o negócio do transporte no Brasil. E também mostrar soluções, não só o caminhão, mas também o caminhão de segundo dono, consórcio, financiamento, que esses dois em especial, para o negócio Volvo, ele tem condições diferenciadas para atingir esse público, essa peça importante que é o motorista no setor do transporte no Brasil. A turma do trecho não perde a oportunidade de tirar foto com os pesados da caravana. O Azeitona, estradeiro aqui da região, não ficou satisfeito em só ver as máquinas. Botou o FH à prova. Eu trabalho com o Volvo também, mas é 2009, já é um conforto a menos, porque esse caminhão aqui dá para notar que ele é uma gabina completa, até o sistema de rádio, de telefone, tudo é na direção, bem feito mesmo a gabina, bem confortável. Então, é um caminhão que eu, de um a dez, eu daria dez para ele. A turma da estrada tem muita história para contar. Foi pensando nisso que a Volvo criou Meu Volvo, Minha História. Nossa empresa tem 30 anos de história, e nós já trabalhamos com várias marcas. Mas chega um momento que a gente teve que investir pesado numa formação de grande frota. Daí você se pergunta, qual a melhor marca para investir o meu dinheiro? Nós compramos três veículos das maiores marcas de caminhões para fazer um teste. Nós contratamos uma empresa especializada para avaliar os três, dentro dos critérios que consideramos mais importantes. Preço, consumo, assistência e disponibilidade do veículo, que é o menor tempo do veículo parado na oficina. E adivinha quem ganhou essa batalha? Surpreendeu e superou, principalmente na economia de combustível, que para nós é fundamental. Esses são meus ovos e essa é a minha história. Que a vida do caminhoneiro é dura, ninguém duvida. Mas o que move essa turma? Para a Ariane, caminhoneira que trabalha no bitrem, só tem nenhuma explicação. Com o passar dos anos a gente se acostuma, né? E hoje está muito difícil. Que nem agora tu pode ver ali fora, tu sai ali fora, tá tudo. A pista está trancada, né? As dificuldades são muito grandes, muito acidente, as rodovias muito em má conservação, né? Mas acho que a paixão, né? O amor muito grande pela estrada, pelo caminhão, é a motivação, né? Que leva a gente a não desistir, né? Por aqui, a caravana Cigabem vai se despedindo ao som dos mistérios da meia-noite. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem for. O destino agora é a região metropolitana de Cuiabá, cerca de 200 quilômetros para frente na BR-163. Chegando à cidade, obras e mais obras. O trânsito por aqui é complicado. A região se prepara para a Copa do Mundo de 2014. Do outro lado da cidade, na rodovia dos imigrantes, uma espécie de anel viário, o fluxo também é complicado. De Rondonópolis para Várzea Grande. Duas regiões que recebem um grande fluxo de caminhões. E por aqui, os estradeiros enfrentam trânsito pesado todos os dias. E aqui, a ponte sobre o rio Cuiabá é uma das principais reclamações dessa turma. O que mais complica é o buraco e descaso, principalmente na época da chuva. O percurso de 30 quilômetros, às vezes, chega a gastar até 7 horas. Esses 28 quilômetros de imigrante aqui precisavam de uma duplicação, precisavam de uma melhoria para nós, caminhoneiros. Se fosse uma BR duplicada, sem buracos, com certeza, chegava mais cedo em casa, podia ficar mais cedo com a família. A qualidade de vida aumentava bastante, né? Mas do jeito que está aí, a qualidade de vida cai. A vida útil da nossa ferramenta, que é o caminhão, também cai pela metade. O desgarde desse pneu é total também. Prejuízo para todo lado. Já existe um projeto para federalizar a via desde abril. Mas, com a recente greve do DENIT, a proposta ainda não foi levada adiante. Nessa mesma estrada, na altura do quilômetro 7, fica o posto Miriam. Foi aqui que a caravana Cigabém encostou na parada de Várzea Grande. É um trabalho completamente voltado ao motorista, né? O motorista, quando ele chega no posto Miriam, ele é bem tratado, ele tem banheiro, ele tem ponto de parada, um ponto de apoio maravilhoso, né? E o motorista, para nós, é a peça-chave, é a peça fundamental para o nosso sucesso. É por isso que nós tratamos ele com todo respeito. Por quê? Porque ele faz parte do nosso sucesso. Essa é a maior finalidade dele parar no posto Miriam. É ser bem atendido e fazer parte do nosso sucesso. Rapaz, pelo atendimento deles, é sempre rápido, a gente sempre está com o horário corrido, com esse horário de agora que nós temos, as paradas, tudo. Então, aqui é o ponto ideal, porque eles atendem bem a gente aqui e sempre estão no horário, cumprindo o horário da gente aqui. Não deixa a gente ficar muito tempo aguardando. Por isso que ele é cheio desse jeito aqui, porque o ponto é bom, né? Então, o apoio deles aqui é 100%. E essa festa foi especial. Olha a criançada que chegou. Teve fanfarra, corais, coral de libra, danças. Olha só a animação dessa turminha. Lotaram o pátio do posto. Por aqui, a bandeira do Siga Bem Criança também teve seu momento. Eu quero até parabenizar a caravana do Siga Bem Caminhoneiro, né? Para estar divulgando o trabalho do Conselho Tutelar para os caminhoneiros, né? Porque nós não temos muito contato com esse público, com os caminhoneiros. E a caravana já vai juntar, entendeu? Traz o Conselho Tutelar mais próximo deles. Ele passa para um outro amigo, às vezes um amigo fala, ah, queria denunciar ele. Às vezes ele já tem informação, ó, liga no Disque 100, liga no Conselho Tutelar. Mas aqui também é o lugar de realizar sonhos. Quem se aventura a fazer a prova do Caminhoneiro do Ano, pode concorrer a um FH 460 a zero quilômetro. Não é difícil, é fácil. São sobre legislação, né? Condições adversas, né? Das estradas. Não é uma prova difícil. É tranquila e vale a pena participar. Muito bacana. O Ligue em 8.0 teve seu espaço no ciclo de palestras. A ideia é conscientizar a turma estradeira para que eles carreguem o número para todos os cantos do país. Eu acho muito importante. E acredito que para nós, que somos assim, da segurança pública, a caravana vai colaborar e muito. Porque vai estar levando isso para outros lugares. E para as pessoas verem que 1.8.0, que a maioria pensa que, ah, nossa, vou ligar, vou ficar, né, exposto. Não. E através desse projeto da caravana vai ser, eu acho, bacana. E aqui em Várzea Grande, a imprensa local veio em peso conferir a caravana se gabem. Teve até uma equipe da própria ação itinerante. Peraí, isso não é equipamento correto, é? Ah, são os motoristas da caravana que fazem o teste de opacidade para a turma do trecho. São eles que conferem se o pesado dos parceiros não está soltando fumaça demais. O pessoal não quer perder tempo na viagem, né, quer carregar, voltar logo para carregar de novo, voltar para casa. Às vezes o pessoal esquece de fazer monitoração nos caminhões. A Polícia Rodoviária Federal está presente em todas as paradas da caravana. Aqui, aproveitaram a criançada em peso para brincar enquanto passam em formação. Os policiais também contaram com uma ajuda especial. Os cães da PRF participaram de uma demonstração curiosa. Treinados no combate ao tráfico de drogas, os cachorros mostraram que o faro estava apurado e como eles trabalham durante as ações em conjunto com a polícia. Depois dos baixinhos, é hora dos estradeiros. Os policiais também dedicaram seu tempo para a turma que viaja pelas rodovias. Um bate-papo aberto para sanar todas as dúvidas dos caminhoneiros. Durante os eventos da caravana Cigabem, os caminhoneiros conhecem o espetáculo A Linda Rosa. Aproveitando a ciranda que fecha A Linda Rosa, a gente se despede de Várzea Grande dos Mato Grossenses. Gustavo Lima da caravana Cigabem para o Brasil Caminhoneiro. Legenda Adriana Zanotto